Boa tarde, queria agradecer a presença de todo mundo, é importante esse momento de quatro anos de trabalho, mostrar aqui, esse aqui em 50 minutos é bem trabalhado. Para quem não sabe vai ser em inglês, porque é por causa da presença do Pacheco, para fazer a apresentação aqui em inglês. Sou o Guilherme, e obrigado por um bom dia. E, first of all, would like to thank the Defense Committee for accepting the invitation. And, my name is Felipe Calagaro, e I'm here to present my PhD thesis, that's entitled, well, the title there is not that's the date, e this one is much more robust, you can see. So, this is a, I'm going to present my, my, my system that's a physical prototyping toolkit, based on morphological charts of instrumental inheritance, for designing digital musical instruments. You can see, it's much more, in our life. And, in other words, I'm trying to, to propose a method and a toolkit to help designing new instruments, based on existing instruments, that's it. And, Giordano sent me this illustration, and I think it had to be here, because it summarizes the idea of the idea. So, we have, uh, intersection between, uh, the beaver and the duck, that's the platypus, and the guitar and the keyboard, the guitar. She does know this, this is me. So, it's basically what I'm trying to do. It's mixing existing instruments to, to generate new instrument ideas. First, I would like to, uh, discuss a little bit, of the importance of interface for artistic expression. In the context of interaction design, human interaction. And, the, the, the users of these interfaces are quite demanding, because the essence of the artist is based on skill. It's really, really hard to, to, to be acquired. And, there is this sentence, this quote, from Hugh Burksley, that says, if you put, and nail the artistic specification, then everything else is, everything else can be kind of easy to, to do. And, one of these interfaces of musical instruments, and, here we're going to discuss, the difference between, uh, acoustic instruments, and digital musical instruments. In acoustic instruments, the control and the cell production are physically capable. So, if you want to get a high pitch, in the cello for example, you have to put your finger on the string, to reduce the vibrating length of the string. So, you, and then you have to excite the string, by working it, or by bowing it. So, there is a transfer of energy, and, and, uh, the, the body of the instrument resonates, and then, produce something. I'm going to present, now, two examples of, uh, digital musical instruments. And, I'm going to say, just, EMI, because digital musical is too long. Uh, I'm going to present, uh, two examples of EMI's, and, then we'll discuss the difference. Well, in this example, you can see that, for the same gesture controller, we have two different kinds of instruments. And, this is another example, this is a car-lax. And, this is another example, this is a car-lax. The control, and, the, the sound production, are physically, physically decoupled. But, digitally connected. Through a mapping strategy, in the building. So, it provides a lot more freedom, for designing new, uh, new instruments. But, at the same time, you can connect anything to anything. You can connect any input to any output. And, this can be, uh, it's good, because you don't have the physical constraints, of the, of the acoustic instrument. But, it can, can, uh, design space can, can be quite complex. And, there are some authors, that say, that it can lead, this complex, can lead to a great analysis. So, in, the DMI literature, uh, there are conceptive frameworks, there are recommendations, principles. But, there is no guidance on how to achieve the, the results of the, of these goals. They propose the goals, but they don't, don't show how to get it. And, cycles of prototype, in this scenario, is, quite important. Because, you, create, an interpret meaning. You, don't, not only, use a, a, a concrete artifact, the prototype. Uh, it's not only, to validate, an, an abstract idea. It's also important to generate new ideas. These cycles, helps you understand the context, by concretizing, um, abstract ideas. In, interaction design, um, we start this cycle with low, low fiber, uh, prototypes. Low, low fidelity prototypes. Uh, this is an example of a paper prototype, for a, um, mobile application. But, if you think about an instrument, an instrument is a means, to achieve a musical result. So, it's a, it's a middle name. And, to have, uh, a good understanding about, uh, uh, about the instrument, you have to have, uh, immediate response to, to input action. And, for example, if you could, could imagine doing, uh, paper prototyping for this instrument. Yeah, you could, could feel the, 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 the shape, and the shape imitation, the dimension. But, it does not present a way to understand the instrument. So, we conclude that, for BMI design, it's better to have functional prototypes. Functional prototypes are high fidelity prototype, high fidelity prototype, high fidelity prototype. That, uh, reacts to, to, to input actions in real time. But, there is a problem. Functional prototype demand more time and effort to, to be developed. And, this can be a bottleneck in the design, in the design process. And, uh, the literature says that, more iterate, iterations in the design process leads to better results, better outcomes. So, uh, based on this context, we formulated two questions. One concerning conception, and the other one concerning implementation. The first one is how to provide a structure and, uh, exploratory path to generate BMI ideas. And, uh, implementation deals with the second problem. Is it how to decrease or reduce the time and effort to have a functional prototype? We think that both questions are entangled. Because, uh, we, we, it's related to the cycles of conception and implementation. Uh, we aim to reduce the gap between idea and prototype. And, uh, in an attempt to boost the cycles of, uh, uh, conception and implementation. And, uh, I really like this animation, man. It was really helpful as well. So, it is, uh, agenda. We're going to talk a little bit about, um, the challenge in BMI, in designing BMI's. Then we, uh, we, uh, we go to the DMI literature and talk about the concept of frameworks and, uh, prototyping tools. I'm going to present the early exploration that we made some, uh, good stuff here. So, Jim doesn't like to, to do demos during the presentation. But, we're going to present some videos here. And, I'm going to present the proposition and then the valuation of the system. First, the challenge in designing BMI. First of all, first of them, uh, we already mentioned, that's multiple combinations, multiple possibilities. Uh, you can, you have to deal with multiple, uh, modules of the instrument. I talked about the control and, uh, the sound production. But, there are feedback and the sound synthesis, the feedback modalities. And, how, how can you, can you choose, uh, the, the specific mapping strategies. It's kind of, uh. A second, uh, challenge is because an instrument, a musical instrument, uh, has to do with expressivity and virtuosity. It has to, to provide ways of, uh, of, it has to provide fine brain control. And, also, room for continuous evaluation. I'm talking about the, the worst scenario. Like, we can do some musical toys or that. A musical instrument should allow, should allow these two, two points. How to do it. How can you provide this fine brain control and also, this, room for continuous evaluation. And, much has been discussed in the literature about the, how to evaluate musical instrument. Um, musical instrument is, uh, is, sometimes, uh, idiosyncratic and context-dependent. Uh, it can be good for one musician, but, it doesn't, uh, make sense for another musician. It depends on the context of use, the intention of the artist. That's why the criteria of success, success is kind of loose. You, you can, you can do, you can do the instrument that makes sense to, in context, but, doesn't make sense to another, another company. And, how to know if it's a design issue, or if the lack, if it's a lack of practice, of the, uh, the musician. And, besides talking about evolution, from the history of, uh, musical instruments, we see that the cycles of, uh, evolution are quite slow. But, well, slow in the sense of agile methodologies and this kind of thing. Um, but, uh, if you compare the evolution of the electric guitar compared to, for example, the piano, you see that the, the cycles are, are becoming shorter. And, as I, I mentioned before, one of my, uh, goals is to reduce this style of evolution. Uh, and how to invite new users for an instrument that does not exist, like, does not exist in three terms. It doesn't have a, for example, a teaching method, or a learning method. It doesn't have a, it doesn't have a, it doesn't have a, it doesn't have a, it doesn't have a club that can inspire new people, uh, to, to use the instrument. And there's no, it goes against it. It's an instrument. Uh, how can we, how can we, how can we invite more, uh, users if you don't have this tripod? And finally, there are multiple stakeholders to bring different requirements for the, the, the instrument development. We have the audience, the performer, composer, designer, manufacturer, customer, for example, for the audience. It has to have a connection between the gesture of the, 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 the musician and the sound result. Because then, we deal with transparency. And then, there are some, uh, some authors that have mentioned that the transparency include for expression. Yeah, this, this discussion is not, uh, defined, but, and it's not, uh, ultimate, but, uh, the, the, there is this evidence in light literature. And in design theory, this, much has been discussed about the wicked problem. That's the same as, uh, the, the, the final problem, or, or, you would structure the problem. And, there are some, uh, for example, dog, uh, and, it tries to, to show that the VMI design area is a wicked problem. And, because there are many interact components, and, few, few guidelines, few clear guidelines. And, in this, in this context, uh, the cycles of prototyping is part of the quality, as we mentioned before. Uh, as we mentioned, there, there are conception frameworks, recommendations. For example, um, Perry Cook, in 2001, from his own experience developing these instruments, uh, came up with some principles. But, for example, programmability is a curse. If an instrument is, is, is open to, to programming, it's, it does not allow someone to actually, in the camera to always change and always change. But, one quick, criticism about these, these principles, is that, well, there is, there are some rules there. But, how to achieve it? How, it's more like a validation of an idea, than, uh, 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 a tool for generating ideas. Another one is mentioned by Miranda Manderlei, by Marcelo. Uh, there is this kind of list, this kind of list of, uh, things that you must, uh, be aware, when you're developing, uh, digital musical instrument. Uh, gestures, sensors, and sound synthesis, math feedback. But, how? How can I define, uh, a gesture? Okay, the list is here. It's good for a checklist. But, there are ways of providing this ignition to have instrumental ideas, based on the, um, on the, on the context there. And, uh, uh, an example of contextual, contextual framework, is by Morial et al. And, there is this cycle of prototyping and evaluation there. But, again, it's good to define the design space with this, uh, approach. But, there is no generative, uh, thinking behind this, this, uh, this framework. Here is a very inspiring project. And, it's, uh, it's, uh, it's, it's the design process of, uh, of this instrument that's called R-Con-Q. Mm-hmm. And, there also, it's from, it has the, uh, design background. So, it has a very methodic way of presenting the results. And, after sessions of sound simulation, the participants, uh, enter the room, and there are some sounds playing, and then the participant was asked to perform some gestures, uh, that's related to this sound stimulus. And, after analyzing all the participants, they have this kind of graph here, with the, um, the percentage of the articulation they use. And, they use this percentage to reduce the space to generate ideas for instrument. But, that's the problem. It's reduced, constrained the design space there, but then it came up with the idea. There's no connection here. There's no description. How, how did you generate the idea? What's the, what was the, the, the main, the main paths behind the idea generation? So, just to summarize, this approach actually reduced the design space. But, they are more descriptive than generic. In design, they called descriptive and prescriptive, but, I'm just using the term, uh, generative here, because there's no, um, concern about giving ignition, or providing, um, a kickstart to generate ideas. It's more like a posteriori, after you have the idea, you can look there, oh yeah, it makes sense, it makes sense. But, not a priori, uh, approach. And, uh, there is little guidance on how to accomplish the, the, the roles. And then, as, as, as we analyze, there is little or no catalysts, or, uh, kickstarts to ignite the ideas. The designer relies on her own source of inspiration. And, about prototyping tools, there are, uh, several prototyping tools that just made some, here we are just to, to show some of the, the, uh, a bunch of prototyping tools. And, but we are, uh, um, we are concerned about physical prototypes. As I mentioned before, I'm, uh, interested in, uh, developing physical musical instruments. And, as you can see, there are a bunch of software, here, that supports the, the hardware. And, but we're going to analyze just the hardware there. And, to analyze the hardware, uh, we formulated these two axis, here. That, is the physical structure there, and the function, in this, in this, in this cycle. How can you program the function, and how can you experiment with physical construction? This, uh, blank in the middle there, is, uh, a trade-off line. Between high flexibility, and more time left. Just an example. Uh, how do you avoid? You, it's highly flexible. You can do anything that you want, you want to do hardware in your world. You can, uh, do any kind of, uh, of interaction with that hardware in your world. But, if you want to, to, to build an extraction, a physical extraction, you have to do by your own. Because the hardware is just, uh, a board. The other extreme there, is a, is a, is a academic project. All the structure is fixed, and all the functions are fixed. You can only do some, some, uh, different configurations there. It's immediate to use. You don't need any time and effort to obtain a result. But, it's also flexible. So, there is these, uh, 2x screens, in this, uh, middle line. Based on, uh, uh, commercial products, and, uh, academic projects, we came up with this classification, between these, uh, these 54, 56 projects. And, we selected these four projects, to take a, uh, a, uh, better look at them. And, because they are in the middle of the trade-off area. So, these three projects, uh, the first one is the mobile interface, which is, uh, after, uh, showing the, uh, you can use, um, um, an iPad, as a, a support. And then, you can make your own, uh, interface. Again, physical interface. The other one is the pinplate platform. It's an academic project. And, it's based on, you know, on a board, with several layers. And, uh, some sensors, with, uh, this kind of pin here, that you can attach to the board. And then, you can, you can make your own, uh, interface. Jouer is, uh, it's, um, it's basically, uh, um, a pressure sensor. And you can change different layers of silicone, and then do something like this. You can combine different interfaces. Mine was a controller. I don't like the name, because it's mine. And, uh, it's, uh, it's a special, uh, DJ controller, so that you can actually combine different inputs to make your, your own layout of the DJ controller. Uh, these projects are quite inspired. But, yeah, they lack, uh, some of diversity in controls, and, uh, restricted, it's restricted to tabletop position. It allows, it does allow, it does allow the best combination, but we believe that there are, uh, some other, uh, uh, combinations that we can explore in this area. Here, we're going to show the early exploration. Uh, it's one year of, uh, Bat-Beat project. It comes here. Uh, one of the partners in this, it's an adventurous year. And we started, oh, sorry. We started with some interviews with musicians. Uh, we performed some workshops. Two workshops with, uh, 15 people. Uh, people. He's Eduardo. He's Eduardo. He's Eduardo. And... And it was very, very rich, the, the, the insights that we, that we, that we, we collected from this experience. And here, we're going to present, one in 30 seconds, the process of building, uh, a prototype, uh, in... Jean Wentz. One of theis method reasons. He's Eduardo. Nein. Yes. No problem. Okay. Okay. Do you... He's not alone. E o outro instrumento que nós escolhemos fazer foi o Pão de Vá, em português, o Pão de Vá, então é um tamborino que faz, e é um hybrid de três instrumentos, a guitarra, o tamborino e o trombone. Aqui são os testos de qualquer outro instrumento. E o outro instrumento que nós não nos ensinamos, não nos ensinamos, não nos ensinamos como usar o instrumento, então é muito importante ver esses diferentes tipos de instrumentos. E depois de alguns ciclos de discussão, nós chegamos com essa evolução, que nós nos ensinamos e colocamos quatro botões, então o nome não faz sentido nenhum, mas... mas... E... E... As soon as eu trouxe esse instrumento para o Mac Gil, em Canadá, ele foi um left-hander músico, e ele tentou tocar... e então nós tivemos que fazer alguns pontos, e ele mudou. Mas é um bom exemplo de diferentes contas, e você tem que adaptar diferentes formas. Mas eu tivemos que... E eu tivemos que... E eu tivemos que... E tivemos que... E tivemos que... E tivemos que... E... E... Então, tem... E... Então, há algumas instantes que... me... 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 Então, da entrevista, ele vem com a relação entre o músico e o instrumento. Se a músico já joga em Thais, então é bom ter uma coisa que lê as expertise. As I mentioned before, not the evolution of Planiva, allow users to dynamically modify the prototype. And as I mentioned, as I presented in the cycle of doing that prototype about prototype, there are different kinds of experiments. And we came up with this insight of encapsulating technical material so we can actually experiment the musical interaction instead of being stuck in some parts of the process. And here comes the proposition. Press the scope. I'm not going to go in details here, just to present that these are some axes that we found in integer. And we're going to focus on the red spots there. So we're not going to deal with sound output. We're going to focus on gesture controllers. We're in the middle here between instrument inspired and alternate. We're not going to try to simulate any existing instrument. We try to use the existing instruments as ignition for idea generation. I'm going to pass this one here. It's easy to explain. I want to deal with objects, not free gestures. like it's another way of approaching a digital instrument using sensors or body movement. But to break to deal with objects. The best is motion prototype. In the design process phase we're going to deal with the idea generation and the idea exploration and prototyping. e focura na performance e design. Então, minha proposta é três formas. Tem um conceito, um método que contém o conceito, e um toolkit que contém o primeiro. E o conceito é o instrumento, que é a quantidade de características de um instrumento que é transferido a um instrumento. Nós podemos encontrar algumas evidências, não é uma evidência directa, não é uma providência. Nós estamos tentando explorar esse conceito e ver se nós podemos conseguir aplicar esse conceito em um instrumento. Mas se você vê, se você pensar sobre o acústico guitar e o eléctrico guitar, há alguns similares, e talvez os guitarros benefícios da existência de conhecimento de acústico guitar. Não é apenas uma discussão, a discussão. E, também, esse transporte entre um rapcicord, um piano e um sintetizador. Eles mantém a estrutura das keys, então, isso pode ter benefício da adopção desses instrumentos. em fato, em a thesis eu vou discutir um pouco mais sobre isso, mas há uma branca na desenvolvimento que é búshla e mooc. E eu disse que mooc é muito mais popular do búshla que é um nicho. porque o búshla não tem a keyboard. E Jean Brown tocou o 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 together as the posture of the guitar and the interface of the keyboard. So given that we have this concept, we tried to find some way of exploring this concept and we went to the design literature to get inspired by idea generation methods and we came up with a morphological chart because it is, it's idea generation method that you have a matrix, a chart, a box, anything, any of these words is the same thing here, but you have some functions and you have options for each function. And with this design, this idea generation method, you can combine paths and generate a solution here. So it's good to have this visual approach to different combinations. So it has everything to do with what we are trying to develop. And we find two functions. And we start by the structures that are the objects that induce postures. And these drawings, it's like Giordano Harrao. Is it you or no? No. Okay. But, and it's depicted here as a generic blank object. Because it's not important the details of the object inside. Because it's just an extra structure. Something that you pick up and you can do something. Some postures. And the other function is the control. So then we have structure and control. And these are some of the examples of, and this one is my drone. You can see the quantities. So we have the tines here from the Caliba and the pads from the, considering a pad of a tambourine. A crank of a hurdy hurdy, hurdy hurdy. A turntable. And from the trombone extractor to light and mild piece. But it was just exploratory, an exploratory generation of some controls inspired by existing instruments. And then we mounted in this chart. With the function here. The posture. And the control. We get inspired by K12. That defines three categories of input gesture. Instrumental gesture. That's the selection. When you select, for example, of the cello. When you select a place, you're actually performing these kinds of gestures. Selecting the position in the industry. And the guitar, it's a modification. And the excitation when you add energy to the industry. Getting inspired by these three categories, we could start doing our combinations. You start the play mode. You start to combine. Then, I imagine, for example, an instrument that you can have a crank here. And with different buttons. And you can arpeggio. Or you can combine a turntable with the keys. Well, here's actually the punny bar. We thought about the punny bar before actually thinking about this concept. So, this could be the combination of the punny bar. And then, we came to the functional prototype. Because it's nice to see here. But it's distant. To actually understand if the instrument makes sense. So, we have to go to the functional prototyping. And we start the functional prototyping toolkit. By prototyping non-functional prototyping. Pieces of wood. With velcro. That we start combining there. And see. It was quite important for defining dimensions. And to feel some kind of... The way we're going to hold the sketch. This is just a visual bone. Just to show the level of the... So, we made this laser cut lens. And this one was crazy to do it by hand. And then we discovered that we could do it in China. So, we did it in CAD. And then sent to China. And wait two weeks. But at least it was more accurate. Accurate myself. Accurate. It's not precise. And here's the first video we made about this. At the moment. As the focus is, Amém. 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 é melhor mostrar a imagem do que... Temos que explorar mais curva-shape e tratar de proteger a herb. Então, para testar essa versão de probate, nós performamos um palatite test com probate, aqui, e a generic sete de pibes. Foi construído especificamente para esse experimento. Há alguns sensores que nós simplificamos e apresentamos algumas instruções cards. E você tem a sensora e a instrução card. E nós formamos a subjeto experimento. Isso significa que nós pedimos os participantes de testar ambos sistemas e de impressão sobre os sistemas. E, como uma medida para equilibrar os indivíduos, nós dividimos em grupos. E uma começa com um sistema e a outra começa com um sistema. Aqui são os pessoas experimentando com o GS cookie. E aqui são 19 pessoas, 19 participantes. Foi quase 2 horas para o indivíduo. Foi um monte de resultados. E a nossa hipótese foi que o tempo e duras para a função do autotipo seria mais curto em probatio e mais curto em GS2 kit. O número de ciclos de experimentos, o número de ciclos de testar e testar, temos que ter mais números em probatio e gênero. O número de ciclos de comandre para gênero. no número de ciclos de comandre para gênero. E se você tiver mais trabalho, algo que tem mais testar e tem mais em probatio. e o menos engajamento e o mais frustrante com o GS2. Estes são os métodos para a coleção, mas eu acho que não tenho muito tempo para ir lá, mas o métodos para a coleção performa quantitativa analítica, vamos pegar o vídeo e analisar o vídeo e tentar categorizar os slides into diferentes fases da interação. E também fizemos uma qualitativa analítica que tivemos no final da sessão. Nós chegamos com essas seis interação fases, quando a participante está montando a sessão, antes de usar ele, o mapa, o computador para fazer o mapa, o teste é usado, o mapa, o mapa, o mapa, o mapa não tem mais escondido, o mapa, o mapa, o mapa, o mapa, o mapa. O mapa, mas não é só um, o mapa, Se você seleciona as áreas, por exemplo, a mounting phase, você pode ver que no ProBascio aqui, a mounting phase é muito short, e você tem uma longa phase com a GS2 Kit. Bugs, ProBascio presenta mais mais bugs que a GS2 Kit, e isso não é bom, não está esperando isso. E esse aqui foi, como não, mas isso aqui foi bastante frustrante para os desenvolupores do sistema. E você vê que os bugs são sempre relacionados com o movimento. Osma. 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 E, aqui são os ciclos de experimentação, isso é o passado, isso é o passado. Então, você vê que há mais números ali do que há em GS2. Isso é uma boa coisa para analisar, é a transição, transição entre os fases. E, como você pode ver aqui, em GS2 Kit, é muito mais fin do que o indicador. Então, há mais números, transição entre o teste e o mapa, o mapa e o teste. E aí. 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 que é muito grande e diz que se o sistema é passível, se é 70, e se é below 70, se é reestruturado e se é abaixo de 70, ok, é passível. Então, isso vem com essa comparação, mesmo com a confidência interval, isso é um pouco mais além de 70, mas o JS2 kit não foi bem analisado, não foi bem analisado em esse uso de escala. Essa é a comparação que nós perguntamos para os participantes, e esses são os highlights, nós temos 18 perguntas, e esses são os highlights. Nós pensamos que o JS2 kit seria bastante bóring. Não mostra ou não? Não mostra? Confio? Não! E um surpresa resultado é que usamos que o JS2 kit seria bastante bóringo para os músicos e produtos, os produtos, mas 84% disseram que nenhum deles foi bom. E o mais complicado foi o sensor que o JS2 kit. O mais fácil de usar, os participantes, os participantes, foram votos para o box, que são o trombátio. O mais arbóreos foi o JS2 kit, e o mais rápido resultado foi o box. Tudo foi confirmado, mas o primeiro foi um tipo de surpresa. Mas foi bom ouvir o qualificador de valorização, por que foi interessante usar o JS2 kit. Então, eles consideram muito tempo para usar o segundo sistema, porque foi muito tempo para montá-lo. E aí, por exemplo, tem que pensar antes de construir, porque foi tão difícil de construir, que você tem que pensar antes de construir, e aí você tem que selecionar alguns item. E aí, por que o item não foi tão numeroso em esta opção. E desorganização, reduzido o espaço e reduzido o dimension. E também foi uma cursa em o tese. O cara disse, que tinha sido quase um espadrinho. E o fadrinho, 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 que não foi ordenado. Mas, algumas pessoas, que se veia a propriedadeção de construir o que eles querem. Com ProBatio, você tem essas formas restringidas, mas com a GS2 kit, você pode fazer o que você quer. Algumas pessoas disseram que ele se sentia como um cientista, e ele se sentia como um professor Pardal. Ele se sentia como um professor Pardal, usando a GS2 kit. Para o ProBatio, há 3 pessoas que mencionaram que eles se sentiam intimidados pelo número do box. Eu acho que foi por causa do volume do box, mas se você comparar, a GS2 kit e o box tem a mesma quantidade de componentes. Mas se o volume do box é maior, você pode ter mais de número de componentes. Agora, com a mesma reflexão na primeira avaliação, não foi muito ergonômico. E também, por causa do sharp e edge. O ponto de base era de um jeito para se você arrumar a música. E a gente tem um ponto de base, você sabe que é muito importante. Então, você consegue melhorar a música, muito mais rápido. Vamos para chegar a essa objetiva de você para reduzir a tempo e tempo para você. E analisando o overall experiment we came up with these 3 profiles. Isso não significa que uma pessoa é apenas uma profilha. Mas várias profilhas podem ser assinados. Mas uma pessoa que quer construir a sua própria control, para se sentir, para manipular wires e essas coisas. O experimentalista tem essa urgência para ter resultados musicals. Você terá tudo red set para testar os inputs e outputs. É urgente. E a virtuoso que esperava, os sistemas que ofereceram formas de desenvolver gestural controles. Gestural expertise. Probatio, showed que é suitable para esse tipo de profilha. É ready to use, não use. Mas, o Builder disse que esse circuito já tem muito espaço para experimentar. E a virtuoso disse que o espaço entre os controles era muito grande e ele não conseguia fazer coisas com apenas uma mão. Então, Probatio seria para esse tipo de profilha. E, Sim! 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 a conclusão, revisando os questionamentos, temos que explorar a primeira questão com a concepção e a metodologia. E a segunda questão com a prototipação. A nossa contribuição é relacionada com a introdução e a exploração do concepção e também e também a prototipação que combate several concepção e e a 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 que a 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 e a something to a a a A avaliação pode ser restringido em alguma forma, porque os participantes não tinham um envolvimento com o sistema. Então, você pode ver a superficial interação parte do sistema. E a combate é ainda devido. Então, você pode continuar a melhorar. Então, a ergonomic parte foi bastante frustrante. E o futebol funciona um monte de futebol funciona. Meu cérebro está burlando. Mas o conceito é usar a complexa interação de artefatos em todas as áreas. Por exemplo, usar o mesmo conceito para construir uma interface para a cirurgia, ou para outras coisas. Bom, há alguns exemplos na pesquisa. Nós podemos usar o mesmo conceito de conceito de instrumento de artefatos para ser aplicado em diferentes áreas. Provide as a shareable product. Eu vou colocar aqui como um produto de consumo, mas não é o meu principal não para ir nessa direção. É mais como construir uma comunidade ao redor, do que transformar em uma fonte. É mais como um tool para desenvolver no ideias, do que um produto final. Esse é o principal conceito. E o instrumento, você pode configurar alguns elementos para baixo. E aí, ok, eu quero esse instrumento. Você pressa a botão, e aí, vem, e aí, vem. E aí, vem. E aí, vem. Vem. para expandir a ideia do objeto, de interação do objeto, de interação do objeto, de entender como esse sensor funciona, ou como esse connection funciona, então é muito importante ir nesse direcção. Sim, é isso. Agora, vamos ao segundo passo, o exercício. Então, se você quiser, eu posso perguntar suas perguntas e você pode perguntar suas perguntas. Ok, eu vou perguntar. Ok, eu vou perguntar. Eu vou perguntar, eu quero dizer que eu acho que é um trabalho fantástico. Eu normalmente não gosto de design, de teorias. Eu não gosto, eu acho que é boiante. Sorry, Marcelo. Eu não gosto disso. E aqui, pela primeira vez, eu posso ouvir algo realmente substancial, e novo, e fresco. E então, você menciona o word Wicked. Eu acho que o domínio de design, em geral, mas também de DMI e de música, também é Wicked. Mas, em que domínio, que é indefinido, você está lá, você está completamente diferente. Você tem uma mente muito diferente. Você tem uma mente muito bem, mesmo que sua mesa é bem arrangada. Tudo bem, 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 tudo bem. E você sabe onde você está indo. Então, em algum sentido, é muito estranho, mas você está completamente diferente de você, de todo o domínio em que você está. E eu acho que é muito bom, porque você pode fazer algum problema. Eu gosto muito de combinação de trabalho com o trabalho, com a construção, e, ao mesmo tempo, de pensar sobre o que é a DMI, como você pode contribuir e fazer isso mais rápido. Essa combinação é muito, 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 muito. Mas a lote de coisas que você mostrou é muito convencente. Eu acho que, em algum sentido, você pode discutir, mas, as such, eu me, a playground que você propôs é muito interessante. Então, eu acho que já é um tipo de achivemento em si mesmo. Então, eu vou fazer uma pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta, ou eu vou fazer uma pergunta, ou eu vou fazer uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. eu vou fazer uma pergunta, então, eu vou fazer uma pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta. Então, o primeiro question é um, é um, 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 e não dê uma resposta muito longa, Mas, você sabe, eu estava pensando, por que o que as pessoas querem criar um instrumento? Porque essa é uma pergunta importante, porque se você não entende a motivação para criar esses instrumentos, então, não é problema. Você só faz coisas de forma random? Não, eu não sei. Então, o que é a razão que você sempre quer ter um instrumento, não só em EMI, mas também em evolutions no instrumento. Então, o que é a razão? O que é a razão? Eu acho que é para expandir a expressão em uma resposta geral. Para expandir a expressão e para permitir a aparência de coisas, de coisas que não existem. é como objetos que podem levar a novas formas de expressão. Eu tenho uma opção, porque eu não acredito nisso. Porque se isso fosse verdade, poetas e escritoras poderiam também inventar no idioma que eles não fazem. Então, o idioma que nós temos, o francês, o português, etc., é aparentemente suficiente para... não há mais espaço para expressão. Então, por que não é o mesmo para os instrumentos? E eu posso dar um outro exemplo. Algumas pessoas tentaram inventando linguagens como Esperanto, e isso foi sempre, sempre, um falso. Sempre. Não há um exemplo de um DMI ou de linguagem de linguagem, de linguagem. Então, por que você quer fazer isso para instrumentos? Porque se você faz isso, não funciona. O problema com a linguagem é que, se você considera o instrumento como extensão do corpo, e eu digo com uma base aberta, é difícil praticar um instrumento, e é difícil para começar a instrumento, para chegar a nível de expressão com a instrumento. Eu não tenho esse tipo de habilidade que você, ou Jordan, ou Jéva, tem, mas eu quero ser parte dessa expressão. Então, se puder gerar a linguagem que, com não tanto de força, você poderá chegar nessa nirvana de música, que eu vejo você transferir essa energia, isso seria muito bom. Com três palavras, que eu com três palavras, com três palavras, com três palavras, com três palavras, eu posso conseguir essa nirvana sem aprender essa toda essa vocabulária, essa harmonia, essa jazinha coisa. Como eu posso conseguir essa nirvana de música? E é que eu estou falando de expressão, de expressão. mas de que não tenha tanto tempo, não tenha muito de... de... mais mais de... mais de... esse é meu Maybe this is my motivation with this instrument. And it's the same thing as expertise with electronics. Why are we going to limit this beautiful world of electronics to just people that are interested in connecting wires and this kind of thing? It's to open up a world that does not exist. For that musician, for example. If a musician wants to build his own instrument, he has to pass several barriers to achieve a function of proselytizing. So it's more like empowering people that doesn't have this kind of expertise. But I think it's a very strong, I put this to make here, that the learning time is impressive. I mean, basically what you are saying is that in order to be a virtuoso or have great ability to express yourself with music, the learning time, which is known to be about 15 years to play guitar and all this, and you are saying this learning time is compressible. And I think it's an hypothesis. I'm not sure it's true, but I think you could say explicitly the first line. I see. Because this is what it is about. At least from my viewpoint. But it's okay. Should I give the room or because I have a lot of questions, but I don't want to occupy the floor or the whole thing. Okay. Let me have a little long time. One more question. Okay. Now the design. So how do you design the building blocks? This is a question which I think is very interesting. So you have proposed, for instance, a set of building blocks derived from the postures. But this is a meta design problem. So you have some knowledge about many instruments and you want to abstract building blocks so that you can at least reconstruct those instruments and you want to also possibly construct other instruments. This is actually the machine learning problem. How do you build an abstraction of instruments so that you can generate new ones? So how did you come up with your building blocks? Okay. There are some, I didn't mention in the presentation, but I've seen some classifications of these instruments. And when you look at a classification of acoustic instruments, it's much more in the sense to organize a museum with that instrument than to actually has this interactive approach. So there are two works that was really fundamental for these two functions. One is for Mantel. And he proposed, it's from ethnomusicology. And he proposed, he criticized this classification of musical instruments. And he proposed some postures, not postures, it's structures. How is the instrument support? It's tablecloth, it's in the middle of the legs, a bunch of things. This is one function. The other function is from the work of GIF in 1988. And build these techniques. Techniques to play. And also a work for levity. I can't remember that it's somewhere here. It talks about the analysis of the gestures. that you, it's not gestures, but the analysis of the movement you do when you play, when you're producing sound. What are the critical situations of these functions? Maybe you could find you building something like this. Yeah. It's a great French invention because you have four colors. Okay. Yeah, maybe this could be another. So, how do you limit the space of building blocks? I mean, it's a... This is the, the main approach here was to fix up the... Yeah, okay. The cycles. And we start by selecting these. And then you will see. And then maybe there are other interesting cycles. So, are you interested, for instance, in designing new postures for... Yeah, of course. Yeah. Do you have ideas of that? So, I mentioned there that these... We are not trying to simulate existing instruments. We try to get inspired by the existing instruments to maybe extrapolate and go in an alternate control direction. But maybe the, the, the examples there show that we're going just to very limited approach to, for example, postures. We could, could be standing up and the instruments could be like this. And then you would say, yeah, there are some instruments in Asia that the people actually play like that. There is a piece of bamboo and everything. But, it was inspired by this instrument? I could say so. But, there are some other postures that you could do like, what are the limiters of, of the ergonomics of the human body that you could go towards it. So, if you remember, this was a very, very inspiring project. This is a very inspiring project. Because, it does not, it's not restricted to existing instruments. But, you can go to a different space and then you can experience different postures. But, we do have a body which, during the recording, then a drone, I don't know what to say. And, we have limitations, everyone. Can I, before, actually. Thank you. Thank you. Thank you. I can understand. Yeah. Please, please. You could understand, man. Yeah. Yes. Obrigado por convidar 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 Porque aqui eu já estou facilitando, por exemplo, o cara não tem que lidar com um resistor, está aqui dentro. Ele só tem que seguir as instruções que estão aqui. Ele pega uma cartelinha dessa e segue a instrução para a montagem. Então, o que eu estava tentando simular era um ambiente controlado, que meio que fosse parecido com o fato de você entrar na internet, comprou ou censurou. Aí vai lá na internet, procura e tem lá as instruções. E geralmente é feito assim, né, as instruções. E foi uma tentativa de isolar os problemas, sei lá, o cara não sabe nem que existe um Instruxible na vida. Não sabe que existe um Fritz. Então, vamos tentar delimitar o espaço aqui para criar um baseline que a gente consiga comparar com outros... Com o ProVaccio, entendeu? Foi bem uma tentativa de criar essa linha de comparação para... Meio que comparando com essa linha, o que é que pula dessa linha? Por exemplo, os editados de montagem não são tão interessantes assim. Porque a gente já estava meio que esperando. Claro, vai ter mais tempo de montagem aqui, vai ser maior. Mas foi interessante ver que, qualitativamente, foi muito mais interessante com aquela discussão que eu fiz sobre os três perfis, que tem coisas que chamam a atenção e tem coisas que não chamam a atenção por determinado tipo de perfil. Então, você tem um baseline e você consegue dar um ponto. Ah, ó, estrutura. Um tem, outro não tem. O outro tem. Todos os dois têm funcionalidade e tem. Sim, na questão que você teria até, ele ser mais plug and play, vamos dizer assim, você tiraria o que gerou a distorção, vamos dizer, distorção é a palavra, a diferença entre o resultado que você esperava e o que você teve do fator de diversão de montar circuito. É. Então, eu tentando facilitar, eu acabei gerando um sistema novo, entendeu? Eu tentei controlar o sistema tanto que, talvez, eu tenha chegado num ponto de gerar esse tipo de sensação boa, porque era fácil de montar. Seguir uma instrução dessa, com tudo modularzinho aqui, o tamanho da placa é igual, o tamanho das cartinhas é igual, isso gera uma sensação de... Aí, aquele negócio é um negócio novo, eu nunca fiz, né? Mas é relativamente fácil, aí o cara entra numa zona de conforto aí, que acha divertido da mesma forma, mas é outro, não é o objetivo que você queria, é o trabalho de o cara sair mexendo e chututando para tentar criar novas formas de expressão. É, foi um... foi uma calibração que eu fiz, para diminuir, para encapsular um pouco mais a... os detalhes técnicos que acabou gerando esse... Não, é, eu acho que você podia encapsular ainda mais, que é a questão que você botar com o negócio com o Nektor. Porque aí ficaria um negócio muito besta demais, o cara tem que ficar vendo exatamente o que você vai no lugar. E eu acho que o cara ia deixar a montagem em si... Pra lá. É, não, acabar logo isso aqui, que é rapidinho, só para chegar na parte do... Na parte musical. Na parte musical. Que é o escopo principal do trabalho, né? É. É... Nesse ponto aí, o resultado que você teve é que teve vários, que você teve o... O Osmar, né? O termo técnico, né? É... 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 Foram quantos? De quantos... Foram... É... Aqui tem... O que é o problema de eu sei com essa imagem, não? Ok? A obsessão... É... A obsessão com o toque. O toque é... Pronto, aqui, ó. Esse aqui... Aqui tudo que for X é o provável, certo? Uhum. E Y é o... O... O outro... Tá. Teve um que durou muito tempo. Quatro minutos. É... Do... 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 Mas foi... Tá. Mas você tinha quantos participantes? Aí são todos os que tiveram... Que tiveram erro. É. Tiveram erro. Vamos voltar aqui pra trás. Esse aqui é... Quantos participantes? Eu tinha... Eu tive 19 participantes. Só que desses 19... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... É... Porque é assim, né? Desses 19, 5 foram para um grupo especial porque eles tinham tempo reduzido. Aí eu analisei só 14. Então... Quer dizer que... A mesma quantidade só que tinha 14. É... Aí reduz bastante. É... A minha... A minha... A questão é... Será que vale a pena fazer essa análise? Tirando esses que deram problema? Porque... É... Idealmente o... A sua ideia é que o negócio seja montado e é possível fazer, né? Você teve um problema, no final de contas, mecânico. Porque você fez a... Colou com cola quente e aparentemente... É... E no negócio do sol, né? Não foi, né? É... É... Vai dar mal votado que depende do que ele faça. É... O cara vai montar errado... Sempre vai ter... Isso foi muito surpreendente para mim. Porque não teve... Tanto é pouco, né? Teve pouquíssimo problema. Uhum... Teve só esse aqui que... A estratégia dele foi colocar... Tudo de uma vez. Não é? E aí começou a... Ele mesmo... Perdeu a linha de raciocínio dele e encontrou o negócio errado e começou a dar problema. E não me chamou durante a aprendiz, quando continuou. Não é? Porque você vê os comentários principalmente qualitativos e dá para perceber mais ou menos isso. Que os comentários mais pesados, foi por conta desses problemas, que com o sistema funcionando direitinho, não haveria problema. Não haveria problema. Isso é uma coisa que... Eu não sei se... Você dirá, por exemplo... É... Agora eu não sei se você tem dados... Pessoas suficientes... É... É... Porque... Foram... Quantos aí? Um, dois, três, quatro, cinco... De cada vez tem oito... Aí você vai ficar com uns... Seis. Um seis aí. Fica muito reduzido. Talvez fosse só o mais interessante. Talvez... Apagar eles do... Da qualitativa e ver o que é que acontece com as pessoas que não tiveram medo. Talvez fazer uma discussão sobre isso, né? Só que, em verdade, a influência... Isso. Só um pouco, né? Eu acho que deu o tempo, né? Ok. É... Bom... Eu acho que é... Na banca aqui... Você é um cara muito legal... Você tem... Excelente... Você é empolgado... Você tem... Todas as características de um cara que voltou muito futuro... Eu acho que isso é muito bom para a área... Isso me deixa muito feliz... Porque eu estou nessa brincadeira faz alguns anos... Então, quando aparece um cara assim, a gente fala... Vai continuar... Você não parou... E... E... Né? Na vida andando... Bom... Então, dito isso... Dizendo que o seu trabalho é muito bom... Realmente... Eu... Eu entrei... Por isso a tese uma vez... Eu não vou falar nada da tese... Aí eu li de novo... E aí eu li com pente fino... E eu fiz muitas observações... Mas que são muito mais do texto... Do que da pesquisa... Eu deixei aqui tudo bem... Bem anotado... Mas eu vou pegar alguns pontos... É... E aí... Eu acho que... É no sentido mais... Eu não sei qual é o processo aqui... Se pode haver algumas modificações do texto final... Não... Mas é muito mais... É muito mais no sentido das futuras publicações... É... Bom... Eu acho... Achei o trabalho excelente... Em termos... Em termos da estrutura da tese... Eu... Depois de ler pela segunda vez... Eu achei que se escrevam duas teses... Como você apresentou hoje... E a primeira tese... Ela... Ela... Sendo o começo do teu texto... Ela... De certa forma... Ela... Acaba... É... Incluindo...